O que será o dia de amanhã? Isto pra mim não me engança, né? É Ele quem me sustenta ao final É Ele quem faz a nova vida O que será o dia de amanhã? Isto pra mim não me engança, né? É Ele quem me sustenta ao final É Ele quem faz a nova vida Que seja a minha fé Assinta a minha A ponto de não carregar Ao ponto de não segurar Tornando a existência 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 Rasta cada dia o seu mal Deixar meus cuidados é fatal O livro sabe as mãos que me descem Do livro que tem sempre o seu sal Deixar meus cuidados é fatal O livro sabe as mãos que me descem Do livro que tem sempre o seu sal Deixar meus cuidados é fatal As águas sem segar, se eu esquecer Como será a luta de amor? Não, porque eu não enxerguei um, não falei pra desligar o outro Mas desliguei E aí, eu acho que eu vou te falar